Fala galera, como vocês estão? Bom ou não? Eu tô bom demais. Pra quem não me conhece, eu sou o Enscoutry Life e o vídeo de hoje tá fenômeno demais da clube. É galera, e hoje nós vamos pegar a tropa e vocês vão ver o jeito que a gente vai chegar no acampamento que eu falei pra vocês que a gente ia fazer, certo? Nós estamos indo pra uma fazenda, pra quem não sabe, e nós vamos acampar no meio do mato, né Felim? Chama, Felim. Bom ou não? Fazer um arrozinho carreteiro, daqui a gente xaraguaitei ou não? Então galera, nós vamos pegar dois animais aqui hoje e vai uma turminha bem bacana pra lá e a gente vai gravar tudinho pra vocês. Então hoje vocês vão ver a gente chegando já no acampamento e aprontando uma com os meninos que tá indo. Não, tem que aprontar uma coisa, Bodão. Você já viu o jeito que eu puxei esse vídeo hoje? Eu escutei o barulhado aí. Pensa que vocês dormem na barraca e nós soltamos um trem desse, nem na barraca dele. Nossa, então vamos arrear a tropa e bora, né? Você vai ter jeito. Tá preparado, filhoca? Tá preparado e querido. Vamos mesmo? Dona Zé vai dar trabalho pro seu, será? Será? Eu vou tocar esse cavalinho aqui na sua frente pra nós ver o que ela vai fazer com o seu, Bodão. Ela vai querer sumir no mundo. Galera, tem um menininho ali atrás, ó. Ele é dono desse cavalo aqui, ó. E eu tô indo nele. Olha o ciúme que ele tá lá do cavalinho ali. Como é que é? Então amanhã você vai vindo nele pra mim. Pode ser? Pode. Então tá bom. Ó, você cuida dos meus bichos aqui, tá? Tá. Vigia-se aí pra mim. Tá. Que eu tô indo acampar. Beleza? Qualquer coisa, se ele começar com o nojeiro, nós pegamos esse foguetinho aqui, ó, e dá um jeito com ele, né? Mentira, isso aqui é pros vídeos, só. Assusta não, sou. Hoje ele tá com um pião em riba dele. Falou pra vocês. Bora, Caisinho. Bora, Felipe. Já dá uma executada nesse trinco e hoje eu tô no outro carro de marcha picada. Ó. Ele tá querendo subir hoje. Então escuta o taca-taca. Ô, o povo tá falando pra mim, sabe o quê? Que eu não tô querendo saber mais de marcha batida hoje em dia, Bodão. Só de marcha picada. Ei, filhinho, hoje nós tá travando, mas mandamos um chapelão. Chapelão hoje. Eu vou falar um negócio, eu não gosto muito de chapéu com camiseta aqui não, sabe? Eu acho que eu tô meio beirolão. É mesmo? Mas, chega lá, nós vai traiar com roupinha fenômeno. É mesmo? Sem conta na modernização, né? Urra. Aí você vai dar a cena. Eu tô aqui com essa marcha picada aqui, ó. Você tá doido, você nem mexe. Urra. Urra, bebê. Vamos, né, Bodão? Que mel, hein? Ah, então vamos a passar de boa, né? Vamos. Ô, agora deixa eu pôr um negócio pra você. O que você acha que o povo vai achar quando nós chegar lá montada cavada? Ah, rapaz, não sei, né? Eles vão ficar bem... Júnior, mano, mulher de... Mulher de junex. Eles vão... Eles vão gostar, hein? Vai, hein? Eu vou chegar lá, eu tenho certeza que eles vão fazer a festa. Chega lá, Bodão. Nós vamos mostrar pra eles tudo isso aqui, ó. Que nós estamos chegando. Como é que chega num lugar, né? Como é que chega num lugar? Não vai chegar e fazer barulho, filhinho. No início do vídeo eu já puxei ele assim, já. Você tá doido? Ei, eu tô dando mais picada, fenômeno. Demais. Já, já nós troca um pouco. Moça, onde é que você vai? Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Isso aqui, ó. Nós já vamos mostrar pra eles. Não é um mino, né? É, né? Tem que ir. Não faz ainda. Daqui, eles já devem ir escutar lá que é perto até, né? O que foi isso, Bodão? Quase caseiro carrega você, Bodão. Quase, Bodão. Ó o poeirônico que formou. Vamos chorar viola, vamos passar a pena e vamos chorar viola. Vamos chorar viola nesses trem, Bodão. Não, tem grava ou tem? Nossa, velho, tinha dado cena, não tinha? Quase, eu falei que ali ia me carregar, é viado. Quase, machucou? Não, machucou. Nu, véi, cê é doido? Eu tava segurando ela aqui, ó. Ó, aí vem um menino ali chamando na... Na, na, na motona, ó. Aô, bom. Aí, moçada, ó, chama. Então bora passar a perna, Bodão. Tomara que não derrube nós agora, né? Ó, agora o bicho tá acordado, hein? Tá, bora? Bora. Nossa, hoje tá chuva de coisa bonita. Que cena, hein, Filhinho. Deixa eu falar um negócio, hein. Trouxe um filho. Não podia... Atentar os meninos, hein. Uá, vamos. Eu tô pronto. Trouxe uma quinheta de chão, foguete. Nós tava imutado, nós é bem sofrer. Pergunta o povo aí, a nós é bem. Beleza, nós tá indo pro Timic também, mas tá indo ficar descansadinho. Sem poeirinha na cara. Acampamento, os trem todos, eu devia estar pronto pra nós, hein. Tinha mesmo? É ou não é? Tinha mesmo? Quase, Filhinho. Aí não tem jeito, não, ó. Acampamento, esses trens tem que vir montados, senão de caminhonete, um trem toto assim, né. Mas nós ainda não é Renato Garcia da vida pra... Pra tá chegando de caminhonete, de trailer. Cê tá doido. Mas cavalo não é tempo, Filhinho. Não, e nós vamos ir no bom, hein. Ir no bom, viu. Só que eu vou te falar um negócio. Renatão também tem um cavalinho bacana, hein, Bodão. Tem um cavalinho vermelho do Simbos Imaral. Ali é um cavalo, hein. Mas você troca uma vibezinha dessa aqui? O qual? Uma dessa aqui. Essa aqui que eu tô aqui agora? Ah, não. Essa aí é boa, hein. Essa aqui que eu tô aqui agora eu não tô. Não, Bodão. Eu vou aqui de boa, ó. Ó. Cê tá doido. Hã? Uma aciotinha aqui, né, Filhinho? Que trem bom, hein. Não, mano. Vou falar um negócio, a tal da marcha batida é boa, mas a marcha picada... Agora, melhor do que o cavalo marcha picada e marcha batida é o vlog de uma hora que vai sair amanhã pra eles. Que vai ter tudo, cavalo de marcha picada, de batida, de suguete. Virou, vai ter tudo, irmão. Vai ter tudo que nós fizemos lá, vai ter. Tá ligado, irmão? Vai ter. Tá maluco? Aqui é o tal da marcha picada. Agora nós vamos no passo, né? Tem que ir pra lá é longe. E nós também tem que descansar. Vai ver a distância no vlog de uma hora amanhã. Vamos. Chama? Chama. Bodão já desceu do cavalo. Não vai ficar me vocair, não, Filhinho. Que agora nós vamos mostrar que nós chegou. Nós vamos mostrar o jeito que nós chega, Bodão. O isqueirinho já tá aqui na mão. Onde é que eu botei o foguete, moço? Que eu tô com medo de estourar esse trem na mão. Esse trem rebenta meus dedos, hein. Vamos ver. Filhinho, se esse trem pender pro lado daí, você corre, meu filho. Cuidado, segura os bichos, hein. É, vai bomba, hein. Vamos mostrar pro povo como é que chega nós fazendo, hein. Nossa, meu Deus. Nossa. Nossa senhora. Nossa senhora. Chegamos. Agora vamos montar e vamos chegar arregaçando tudo lá, Bodão. Chegamos. É, Bodão. Os bichos tão meio assustados, tá? Nós bateu os foguetes. Vocês estouraram de lá também, hein, Bodão. Que nós estourou aqui e atiçou eles, né. Tamo lascado, filho. Será, Bodão, que nós tá lascado? Hã? Vai mesmo. O seu é mais de boa. Agora aqui pra eu segurar. E com a câmera no celular. Você é malo. Você quis trocar por conta disso. Você é mala. Não, é porque eu queria andar um pouco nele. Ó, os bichos chegando, filhinho. Tá iniciado agora esse treino ou tá? Rapaz, por mim tá, faz tempo tempo. Agora deixa eu falar um negócio pra você. Por quê, filhinho? Vamos, velho. Ó, eu quero fazer uma pergunta. Cadê as barracas, os trens? Vocês já arrumaram? Estão arrumando, né? Que que eu falei, crazinho? Tira eles daqui, tira eles daqui. Vai pra lá. Tá lá do bial. É mesmo. Ó o cavalo de bial dando trabalho. Vai lá, né? Tem que eu peço de um pocheteiro. Cara, filha aí. O vício conversou. Aí o pau que quebrando. Ó o pau quebrando. É, agora nós pode começar o vídeo. Agora o pau que quebrou mesmo, né? Cavalo comeu o Ega, comeu o Caio. Comeu foi todo mundo. Vamos iniciar, bota, o acampamento? Vamos iniciar esse acampamento então, né? Ele já tá com o negócio na mão. Nossa, aqui é fogueteiro. Bora, moçada. Já foi. Tá iniciado, é estranho, não tá, beleza? Cargir, você ainda tá no Débora ou foi pro Goiás, meu filho? Eu já tô indo pra Goiás. A Ega deu trabalho. Nossa, a poeira. Boa. Bode. O cavalo inteiro quebrou a cerca ali. Quebrou foi tudo, bodão. Esse cara meio nervosinho, não ficou não? Tá com medo da luz achando que é o foguete. Boa. Calma, filhinho. Calma. Galinha, vem cá, calma, filhinha. Só pra iniciar o acampamento, isso é motivo de festa. Tá bom? Ó, os homens aqui já tá fofocando. Ei, o caminho foi longo, hein? Não, lá. Nossa senhora, e nós viemos montados, velho, longe. Tô só poeira. É, doido, é, macho? Deixa eu te falar, você aqui é o dono da roça. Tem lugar pra nós pousar aí, como é que é? Barra, eu trouxe barraca. Eu quero ver se tem algum lugarzinho pra nós pousar mais essas barracas aí. Tem um banheiro pra nós tomar um banho que eu tô só a poeira da viagem. Vamos chegar lá, guia nós aqui, moço. Bora lá, hein? O que é isso? O problema é que é melhor entrar pros bichos por lá, ó, que o cavalo tá suco. É, vamos entrar lá. Como é que não vai fazer aqui esses bichinhos, hein? Deixar no curral? Eles vão arrumar lá, cerca lá. Não, e o piquetinho aqui de perto do curral, aqui de trás do curral, que ele tem grama? Tem o lá do chiqueiro. E tem aqui o pacho, nós vamos ficar, os bichos atrapalham a barraca, será? Não, pode deixar, senhor, não tem problema nenhum. Nós vamos arrumar lá agora, o jinex lá, rapidão, enquanto vocês pegam a linha pra fazer a fogueira, né? Por que que não bota ele no piquete dos porcos, o Apolo? Não, o Apolo pra lá não pode, não. Por quê? Porque pra lá tá ruim, lá pra baixo, lá, meu pai não quer deixar ele lá, não. E é o cavalo do Bial, né, velho? É, do Bial. O Bial, o Bial mijou pra trás, não pagou, não é dele não, velho. Não pagou, não é dele não, falei, casinha. É daqui. É daqui, não é? Não levou. Ô, agora eu vou falar um negócio, vocês dois tá fracos, viu, velho? Tem nada montado ainda? Uá. Então vamos montar, né? Vai, o jinex parece barra, pra se arrumar há três dias. Pra se arrumar. O disco lá, moço, você tá doido. Olha o jeito que eu vi aqui, ó. De sandália, tudo. Não, ele tá botando, ele falou que enrolou, ele falou que... Ó, nós andamos mais de dez quilômetros montados. E eu vou te falar um negócio. O cara tá falando que eles enrolou, eles vêm de carro. Nós chegamos mais do que ele. E eu vim de moto. É o quê? Quem abriu a porteira da fazenda fui eu pra você, jinex. Ué, Natas, você vai chegar na porteira pra abrir. Aham, tá bom. Tem no vídeo, filhinho. Então, Natas, pra você chegar lá também. E a lenha? Tá. A lenha é o que vai ter essa noite, ó. Quem vai levar a lenha essa noite é cara. Tá merecendo. É, galera, já soltamos os bichinhos, ó que topo. Tem uma graminha aqui pra eles beliscar. Aí eu botei os aelhinhos aqui primeiro, pra ela poder beber uma água. O coxinho já tá com água ali pra ela. E o outro cavalinho tá ali atrás, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem. Ali tem bastante massa de capinha ali pra eles comer. E aí depois eu revezo eles dois. O outro vem cá beber uma aguinha. E o acampamentinho, o pau tá quebrando ali. Já, já vai começar a farra. Vocês vão acompanhar tudo no vlog de uma hora. Que eu tô gravando aqui pra vocês também, ó. Galera tá ali. E moçada, pensa uma lanterninha boa, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou ajeitar um link pra vocês escorrer lá e comprar a dela. Né não, filhinho? É, né, papai? Pô, não vai ajeitar. Não vai ver se acha uma baratinha pra eles. Mas ajeitar pra eles. Pensa uma lanterninha boa, né? Tem três tipos de antena pra mostrar pra eles, bode. É mesmo? Essa sua aí também é boa, né? Essa aqui, bode, eu comprei ela em 2017 pra fazer o curso da polícia, bicho. A prova d'água e tá aqui ligado tem um tempo, agora tá fácil. Então tá bom, tá bom aí, tá bom. Boa. O povo tá ali, ó. Eles vão acompanhar tudo no vlog de uma hora que nós tá gravando pra eles também, viu, Nen? Deixa eu te falar um negócio, ó. Não pedi nem permissão, já soltei os bichos lá no seu passo. Faz aí a diária cinquenta reais, viu, por cabeça. Eu quero saber quem que tá animado aí pra esse acampamento de hoje, hein? Uuuuh! Chama, Felipe! Uuuuh! Bota essa música pra moer aí agora, meu filho. Que agora tem que jogar uma canjibrina nos peitos. Bota mesmo o pau quebrando. Uuuuh! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Muita gente pro YouTube tá entregando os nossos vídeos, certo? Lembrando que aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta, né? Todos os dias da semana, às seis horas da tarde. Então, moçada, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado e... Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! E aí